Música Caros colegas, advogados e advogadas de Santa Catarina, eu me chamo Angelito José Barbieri, advogado em Blumenau há 40 anos. Durante esse período me dediquei também à Ordem dos Advogados, integrando seus quadros através da Presidência da Subseção de Blumenau, a Vice-Presidência do Conselho Estadual e o Conselho Federal. A experiência adquirida ao longo dos anos me habilitam a representar condignamente os advogados de Santa Catarina junto à nossa igreja do Tribunal de Justiça, na medida em que levam os anseios da nossa categoria. Dessa forma, peço seu voto e seu apoio para no próximo dia 21 de junho, elegemos a lista sexta que será encaminhada ao Tribunal de Justiça. Um grande abraço. E aí E aí